Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash Royale E é o seguinte, manos, não existe Noob no negócio, noob Não consegue ganhar, consegue Sim, mano, se o cara tiver uma boa Estratégia, se tiver experiência E tranquilidade, o cara Acaba com qualquer cara, mano É o seguinte, você vai ver isso Nesse vídeo, um nível 2 Isso mesmo, nível 2 Acabou de começar a jogar A tá batalhando com Um nível 7, mano Olha que diferença, mano Um nível 2, batalhando Contra um cara nível 7 A diferença de cartas deles É gritante, mano Você vai ver isso daí nesse vídeo Você tá vendo ali, ó, que o Murilo Que tá sem clã ali, ó Tá até sem clã lá em cima Ele me chamou e falou Cara, dá uma olhada nesse vídeo aqui Dá uma olhada no que aconteceu comigo Fui procurar a batalha ali de Buenas E achei o maluco nível 7 Na hora eu falei Eita porra! E aí, mano Ao contrário do que todos pensavam Ele não desistiu Ele foi pra cima Com uma estratégia bacana Com calma Tranquilidade E indo aos poucos Atrás da vitória Ele conseguiu sim Se segurar Manter aí A tranquilidade E no contra-ataque Nos contra-ataques Destruir as torres Do adversário Do... Mano Ray lá O Ray Será que é isso? Ray É, mano E aí ele conseguiu destruir o Ray, mano O cara deve ter ficado puto Certeza, moleque Porque um cara nível 7 Com as cartas no nível que eles têm Perder pra um cara nível 2 O cara deve ter ficado puto E o Murilo Sem... Com certeza Sem dúvidas Deve ter ficado louco, mano Louco de felicidade Porque, cara É uma loucura Eu já vi nível 4 Ganhar de nível 7 Nível 5 Ganhar de nível 8 Nível 3 Ganhar de nível 6 Agora nível 2 Ganhar de nível 7 Eu não tinha visto ainda Se vocês virem alguma coisa Já me manda aí Que eu quero dar uma olhada também, mano Então é isso daí Vamos lá Já tá 1x1 ali Você viu que a... A estratégia dos dois De ambos Estão aí Aos poucos Tentando chegar na vitória Você vê que a... A diferença na torre Na vida da torre Do... Do Murilo É muito grande Pra vida da torre Do rei Cara É muita loucura É muita diferença, cara E ele conseguiu tirar essa diferença Derrubar a torre Do rei E ganhar essa batalha, mano Dá uma olhada nisso daí, cara Ele foi ali, ó Tranquilamente Soltando as tropas Pra poder Chegar junto na torre, ó E o cara ali, ó O rei Utilizando bem ali Os... É... Os esqueletinhos Tentando destruir o gigante Do... Do Murilo O Murilo O rei coloca ali, ó A besta No campo dele, lá Pra tentar atrapalhar Pro cara Pro Murilo Não chegar aqui do outro lado Faltam 12 segundos ali Pra batalha acabar Vai dar prorrogação Vai dar loucura ali, ó Vai dar prorrogação Vezes 2 O negócio vai ficar loucura Loucura total Certeza, moleque E olha que doideira Que tá ficando Essa batalha, mano Olha que loucura Morte súbita 60 segundos aí Pro final E agora Agora o bicho pega, né moleque Mas Você vai vendo ali, ó Que o Murilo já tá Na desvantagem Ele já começou na desvantagem, né Mas Agora ali, ó 400 pra cair A torre da esquerda dele E cara A do... Do... Do adversário O Ray Tem mil pra cair Então, cara Qualquer momento Se você olhasse isso aí Você ia falar Meu Sem chance, né moleque Sem chance Mas O Murilo consegue chegar ali Com o príncipe Deu uma estocada Deu a segunda E aí, rapaziada Aí já era Olha que louco Olha que da hora Que ficou isso daí O finalzinho Eletrizante 45 pra cair Não cai de jeito nenhum O... O Murilo não consegue Colocar as tropas lá E aí, o que ele tá fazendo? Tá soltando tropas Direto pra ver Se consegue chegar A carta que ele espera Que é a carta de flechas Que ele vai soltar agora Olha que top Agora é a hora Ele meteu um chorinho E já lançou as flechas Moleque É isso daí Bela vitória Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Deixa aquele like E não me vê com papagaiadas Fui! Tchau! 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 Tchau!